É isso aí mesmo que vocês viram no título Caiu a casa do Alan dos Santos Descobriram toda a estrutura de espionagem do GDO Ó meu Deus, seremos todos presos amanhã Vou contar pra vocês essa treta jornalística Onde a nossa maravilhosa velha mídia Conseguiu a façanha de criminalizar a atividade jornalística Assiste o vídeo até o fim que eu vou explicar tudo tintim por tintim Só que antes de começar a pauta Eu preciso anunciar aqui que a minha livraria está em promoção São vários títulos com descontos imperdíveis E eu vou indicar pra vocês hoje essa belezinha aqui Os donos do mundo que fala sobre o clube dos Bilderberg Esse pessoal maravilhoso, essa beautiful people Que está nos bastidores do poder Na verdade são eles, os donos do mundo Aproveitando o momento, já vou convidar vocês pra se inscreverem no meu canal Lá na COS TV Onde eu estou postando vídeos exclusivos Sobre aqueles assuntos que eu não posso falar aqui nesta plataforma super democrática E antes da gente ir pra pauta eu já quero pedir por favor que vocês me ajudem a espalhar essas informações Curtindo, comentando e principalmente compartilhando muito o link desse vídeo Nas suas redes sociais, grupos de face e de zap Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal E se não for inscrito se inscreve e dá essa moralzinha pra mim Agora sim podemos ir para a pauta de hoje Se liga na notícia da foia do seu Paulo Blogueiro bolsonarista investigado pelo STF Usou estagiária de Lewandowski Que como informante indicam mensagens Estudante disse a Alan dos Santos que seria uma honra ajudá-lo segundo os diálogos Oh meu Deus, que crime horroroso Reportagem, claro, da Constança, né? Que é super amiga do Alan Vamos ver qual é o embasamento que eles têm pra estarem assim tão espantados Com uma fonte do Alan dos Santos Porque é isso que aconteceu, né? Descobriram que ele tem uma fonte Aliás, essa mensagem deveria estar sob sigilo, né? Lá naqueles inquéritos maravilhosos que acontecem no Congresso Mas aí a Constança pode receber dados sigilosos e publicar O Alan ter fonte no STF não pode Deus o livre O blogueiro bolsonarista Alan dos Santos Investigado pelo STF Tratou uma funcionária do gabinete do ministro Lewandowski Como informante Informante, uma fonte jornalística Mostram as mensagens coletadas pela Polícia Federal Que foram parar na mão da Constança Rezei de como Será que é alguma fonte que ela tem, né? Respondam aqui nos comentários o que vocês acham Um material obtido por meio de quebra de sigilo telefônico Que vamos combinar Esse negócio de quebra de sigilo telefônico do Alan Sim, é grave Mas vamos adiante Consta de relatório da Diretoria de Investigação de Combate Ao Crime Organizado da Polícia Federal Será que eles não tem outras coisas mais importantes Tipo Comando Vermelho, PCC, pra investigar esse negócio de crime organizado? Tem que ficar investigando jornalista? Não é estranho O que ameaça mais a população? Alan dos Santos escrevendo matérias jornalísticas ou Comando Vermelho? Foi uma pergunta retórica aqui O documento traz diálogos entre o Alan e a tal de Tatiana Ela estagiou no gabinete do Lewandowski entre 2017 e 2019 Antes da abertura do inquérito As conversas começaram em outubro de 2018 e vão até março de 2020 Essa informação aqui eu não entendi por que que eles colocaram A bolsa paga pelo STF aos estagiários de direito no período era de 1.200 reais Será que eles vão colocar também o STF como financiador de fake news Porque ele pagava uma estagiária que era a fonte do Alan dos Santos? Olha, eu não duvido de mais nada, né? No nível da loucura que a gente tá Na primeira conversa, Tatiana entra em contato com o Alan Demonstrando interesse em trabalhar na equipe da deputada Bia Kicis E diz que está no gabinete do Lewandowski No diálogo transcrito pela Folha nesta reportagem de forma literal Incluindo eventuais erros de digitação e ortografia A estagiária relata ter dificuldades em trabalhar com o ministro Mas diz que está lá para aprender Imagino que deve ser assim Nada prazeroso trabalhar no gabinete do Lewandowski Fique como nossa informante lá, diz o blogueiro Cerca de duas horas depois do início da conversa A estagiária responde prontamente Será uma honra, estou lá, kkkkk Eles vão colocar isso aqui que é da Ku Klux Klan daqui a pouco Não duvido, não duvido Em seguida, a Alan pergunta O que de mais espantoso Tatiana vê no gabinete? Como qualquer jornalista que tem uma fonte dentro do gabinete do Lewandowski faria Ela então diz O que eu vi de mais espantoso É que realmente decidem o que querem e como querem Algumas decisões são modificadas porque alguém importante liga pro ministro E aqui eu preciso fazer um comentário O que, na sua opinião, é mais grave? Alan dos Santos ter uma fonte dentro do STF Ou essa informação de que eles mudam sentenças depois de receber telefonemas? Isso aqui sim, a Polícia Federal deveria estar investigando Que história é essa de mudar a sentença depois de telefonema? Quem é que tá ligando pra ministro do STF e fazendo mudar a sentença? Isso sim, é um crime Não, ter fonte não é crime Claro, claro, né? A blogueira favorita do Lula não poderia ficar de fora dessa Postou também a sua matéria É lamentável que o STF tenha sido infiltrado por pessoas sem ética Diz quem? Lewandowski Vamos aqui dar uma contextualizada no Lewand Caso vocês tenham esquecido Matéria da Revista Oeste Porque eu me embaso aqui somente na velha mídia Que eu vou ser acusada de fake news Leio matérias e dou a minha opinião Lewandowski, o amigo do Lula Ministro quer, acima de tudo, eliminar até o último fiapo Qualquer culpa que exista contra o petista A fotinho deles ali Que bonitinho, né? Decisão de Lewandowski Que suspendeu duas ações contra o ex-presidente Lula Será que eles são amigos? Será que isso aqui sim é algo grave Que deveria ser visto? Botaram o Lula em liberdade Agora ele tá elegível Mas não é só amiguinho do Lula, não Matéria do Chilique Moça Brasil Aqui na Revista Oia Isto sim é golpe Dilma e Lewandowski discutem Lava Jato e impeachment Em reunião secreta em Portugal Tiveram uma reunião fora da agenda E isso daqui ele atualizou em 2020 Não sei porquê Mas originalmente foi publicado em 2015 Ok? 2015 No ano seguinte a gente teve o impeachment da Marmotosa Que foi fatiado, lembra? Porque assim, o presidente que sofre o impeachment Perde os direitos políticos No caso da Dilma não Eles votaram duas coisas diferentes Graças a quem? Nosso querido e amado ministro Levan Que acolheu o pedido pra fazer duas votações do impeachment Um pra ver se era impeachment sim ou não E outro pra ver se ela ia perder os direitos políticos ou não Ainda bem, ainda bem Que a galera de Minas Gerais Resolveu demitir a Dilma Democraticamente, como eles falam Mas vamos continuar Porque Carolina Brigido Jornaleira da velha mídia Não se aguentou E foi lá reforçar também O grande crime De um jornalista ter uma fonte Eu só fico pensando assim Agora que descobriram que ele tem uma fonte Ele não vai mais se acusar de fake news Porque foi através da fonte Como é que fica, né? Matéria da Carolina Para ministros do STF é grave Espião infiltrada no gabinete do Lewandowski Então não é mais fonte Agora já virou uma espiã Um esquema de espionagem do GDO Ó meu Deus O que ela diz na matéria? Ministros do STF comentam nos bastidores Que as informações fornecidas por uma estagiária do gabinete do Lewandowski Ao Alan dos Santos Não tem importância Não tem importância, né? Mudar a sentença depois de receber telefonema Não tem importância O que tem importância é investigar jornalista E prender gente que trabalha fazendo vídeo de opinião na internet Agora eu pergunto para vocês Como Carolina Brígido sabe o que está acontecendo nos bastidores? Será que ela tem uma fonte? Uma espiã? Poderes mediúnicos? O que será que acontece? Como é que ela escreve as matérias dela? Porque está ali no perfil dela Que ela escreve sobre o STF Será que algum estagiário passa a informação para Carolina? Algum assessor de ministro? Quem será? Nesse caso é espião Qual que é a diferença? Mas já chego lá nesse ponto E aí outra coisa Assim, isso daqui para mim é grave Matéria da mesma Carolina Brígido Votação sobre depoimento de Bolsonaro racho STF Dois ministros do STF Ouvidos em caráter reservado pela coluna Tem previsões opostas sobre o resultado do julgamento marcado para hoje E aí eu pergunto para vocês O juiz dar entrevista para uma jornalista Informando sobre a sentença que ele está julgando Não é assim meio que crime, antiético, imoral Não sei Porque eu não sou assim, né Tão maravilhosa quanto os jornalistas da velha mídia Mas eu acho na minha humildade Que um ministro do STF conversando com jornalista E dizendo o que vai ser julgado e como é que ele vai julgar É criminoso Já a fonte é normal do jornalismo Inclusive o sigilo da fonte é resguardado pela Constituição Como nós vamos ver E aí ela foi divulgar, né A sua matéria maravilhosa Ok Não era uma informante muito informada Mas o fato é que Alan dos Santos Investigado pelo STF Tentou espionar o gabinete do Levan E aí vem Leandro Ruschel E a treta começa E a gente adora treta aqui na internet Quando você recebe uma informação das suas fontes no Supremo é jornalismo E quando o Alan faz o mesmo é espionagem Ficou o que tá aparecendo pra quem olha de fora, né Além disso Sobre a grave acusação de mudança de sentenças a pedido de autoridades É mentira? Fake news? Nunca aconteceu? Que é o que interessa mesmo, né Aí ela respondeu Espionar gabinetes não faz parte da minha conduta profissional E como é que ela sabe quais são as conversas que estão tendo lá nos bastidores? Né Como é que ela faz? É uma bola de cristal que ela tem Leandro Ruschel Qual é a diferença entre espionar e colher informação de uma fonte? É uma pergunta sincera Estou tentando entender o seu ponto de vista E ela, no alto de toda a sua sabedoria, responde Quem é jornalista sabe essa diferença Ui, jornalista E aí entra Felipe Trielli na treta Fica cada vez melhor Uma curiosidade O que você acha da divulgação de mensagens vazadas de inquéritos sigilosos? Que foi o que aconteceu no caso dessa matéria que deu origem a tudo da Constança, né Se um estagiário do Bolsonaro te desse uma informação sobre desvios de dinheiro Seria espionagem publicar? Conte mais para os pobres mortais sobre o ofício de jornalista Nós queremos aprender, nós queremos saber também O que ela responde? Eu não tenho obrigação nenhuma de prestar contas do meu trabalho a você Nem te conheço, cara Trielli Não mesmo Estava te dando a oportunidade de ser generosa e nos iluminar com seu magnífico conhecimento jornalístico Especialmente porque está parecendo que a senhora tem valores bastante elásticos Desculpe por lhe importunar aí no Olimpo do Jornalismo Profissional Só que é engraçado que eu fui, claro, que eu fui pesquisar lá as postagens antigas Olha só ela aqui Ouvi de uma fonte no STF que na hora do almoço já não teria mais ninguém na esplanada Por causa que eles estavam indo pro Coco Bambu, blá, 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 blá Essa fonte era estagiário, assessor Nesse caso, por que que não é espionagem? Porque realmente não dá pra entender Outra, aí que fica mais escancarada é essa daqui, ó Ela falando sobre a decisão do STF com relação ao caso aquele da Vaza Jato Do Verdevaldo, das mensagens que foram obtidas de maneira ilegal Que aí sim, né, meio que espionagem Tu invade o Telegram, invade o celular da pessoa Isso sim é espionagem, que é diferente de ter fonte Mas enfim, o que que aconteceu? Ministro deu a liminar em agosto Ante a proteção do sigilo constitucional da fonte jornalística E quando eles publicam o nome da fonte do Alan Eles quebraram esse sigilo, né Quando vazaram as mensagens e publicaram Os jornalistas estão criminalizando o jornalismo Silvio Grimaldo vai resumir muito bem essa situação A imprensa inteira está fingindo de morta O mais provável é que esteja morta mesmo Ao mandar para as cucuias o sigilo da fonte Peça fundamental do jornalismo Ao tratar a fonte de Alan dos Santos no STF Como informante ou espiã Não só defecaram para o sigilo Como constrangem a moça Que não fez nada de errado Todo jornalista que minimamente relevante Vive de suas fontes dentro de gabinetes E próximos ao poder É assim que o jornalismo funciona Desde que o mundo é mundo Imagina o Anta sem suas fontes dentro da Lava Jato Como eles fariam a assessoria de imprensa Em imagem do Moro e do Dallagnol Imagina a Mônica Bergamo Sem os vazamentos seletivos do general Ramos Imagina a Folha Sem a moça esposa de jornalista Que trabalha no Senado E vaza todos os documentos sigilosos da CPI Chegamos ao ápice da crise da imprensa no Brasil Quando o apego ideológico Já contaminou tanto Que os próprios jornalistas advogam A criminalização do jornalismo E fecha aqui com a postagem do Alan dos Santos Artigo 220 da Constituição do Brasil A manifestação do pensamento A criação, a expressão e a informação Sob qualquer forma, processo ou veículo Não sofrerão qualquer restrição Alexandre, Viola e inúmeros artigos da Constituição Acabou o sigilo da fonte Acabou o exercício do jornalismo A única coisa permitida pelos poderosos do Brasil E pela velha mídia É a militância travestida de jornalismo No momento que algum conservador resolver Ousar fazer jornalismo e ter fontes Ele será investigado E o pior é que a velha mídia bate palma Achando que o próximo passo Não vai ser rolar a cabeça deles Porque a esquerda, Lula Já disseram com todas as letras Que irão aumentar o controle Sobre a internet Sobre a mídia Ou seja, sobre as informações Como todo governo socialista Barra comunista faz Então, eu só peço Que Deus ilumine a cabecinha Desses jornalistas E que eles entendam Que estão dando um tiro no próprio pé Por hoje eu vou ficando por aqui Muito obrigada por terem assistido ao vídeo Fiquem todos com Deus Um beijo e até a próxima Fui!